Olá, mais um programa Educare com você. Você vai ouvir aqui assuntos sobre comportamento, educação, sociedade e hoje esporte, que eu adoro, que é minha primeira formação em educação física. Então, hoje estou em casa aqui com a Janete Arcaim, que é presidente do Instituto Janete Arcaim. Tudo bem, Janete? Tudo bem. Prazer imenso tê-la aqui conosco. Obrigada. Para falar desse projeto que esse ano completa 10 anos, né? 10 anos, é. Obrigada pela oportunidade. Nós podemos divulgar esse nosso projeto aqui no ABC. Com certeza. Nós vamos falar do projeto da Janete, que é feito aqui no ABC, lembrando que o nosso programa é transmitido para várias cidades no Brasil. Você pode participar da sua cidade mandando e-mail para programabc.netcervicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no arroba Programa Educare. Bom, Janete, Janete todos conhecem, né? Mas não tem como não mencionar alguns títulos, né? Com a seleção brasileira. Medalha de prata em Atlanta, nas Olimpíadas. Medalha de bronze em Sydney. Quarto lugar em Atenas. O Pan-Americano de Cuba aqui, inesquecível. O Fidel Castro entregando medalha. O Fidel Castro dentro de Cuba entregando medalha. Então, realmente, é uma história de vitória. Só que foi uma história que foi construída para ser de vitória, né, Janete? Como que você começou a sua carreira no basquete? É, foi de muita dedicação, né? Inclusive, quando eu vou fazer uma palestra, que eu tenho que falar também sobre o meu instituto, eu começo falando sobre a minha carreira para que as pessoas entendam o porquê da existência do Instituto Janete. Então, realmente, foi uma carreira de muita dedicação. Foram 24, 25 anos aí de basquete, sendo que 21 deles dedicados à seleção brasileira. Fui para a seleção muito nova, com 16 anos. Mas tudo isso foi devido à dedicação, àquela vontade de você sempre querer se superar. Enfim, estar junto com as melhores jogadoras do basquetebol brasileiro e do mundo. E isso me fez chegar e conquistar essas medalhas, esses títulos que você citou. E lá no começo da tua história, teve a mão de um professor que olhou, que incentivou, que é o que você faz hoje, né? Isso, isso. Minha professora de educação física, eu gostava muito. Na verdade, eu brincava de muitas coisas na escola, né? E o basquete foi o que mais me chamou a atenção. Eu gostava bastante. Minha professora de educação física me levou para a Catanduva, para poder participar da equipe de competição que tinha lá. E aí, com 13, 14 anos, eu iniciei essa carreira. Mas tudo começou na educação física na escola. E a Janete hoje, que é técnica da seleção brasileira, né? Sub-17, vai estar aí esse ano participando de campeonatos, né Janete? Isso, mundial, nós temos mundial esse ano, somos bicampeã sul-americana. É o terceiro ano que eu estou à frente dessa seleção. Elas já estão comigo desde os 15, esse ano sub-17, onde nós temos um campeonato mundial na Holanda, que começa cinco dias após o fim da Olimpíada. E vai ser muito bom. Acho que é uma experiência boa, diferente, você estar com jovens e passando toda a experiência do que eu tive. É claro que é muita coisa. O jovem hoje, ele está voltado com uma visão totalmente diferente do que eu tinha antigamente. Mas a gente consegue entrar no linguajar para que ela se envolva e, sim, a gente consiga cumprir uma meta. E esse ano, 10 anos de instituto. Como foi que você teve ideia, idealizou, 10 anos atrás, essa história do Instituto Janete Arcaim? Então, Lu, eu comecei com essa ideia quando eu fui para os Estados Unidos. Eu fui jogar a WNBA, que é a versão feminina da NBA. Fui para lá depois da Olimpíada de Atlanta, que fomos medalha de prata. E em 97, eles me chamaram para estar indo jogar o campeonato lá nos Estados Unidos, profissional. E eu fui. E lá, eles sempre fazem ações com a comunidade, com os jovens, com as crianças. E eu gostava muito dessa ideia, porque, além de tudo, me ajudaria no inglês, porque eu fui para lá sem saber nada. E 24 horas, vocês só ouvindo e estando junto com a criança participando, eu falei, poxa, que ideia bacana. Eu quero fazer isso no meu país. E aí, em 2002, eu fundei o Instituto, junto com algumas pessoas. A Karine foi uma das que me ajudaram na fundação do Instituto. E aí, eu falei, poxa, é essa ideia que eu quero. Trazer, dar oportunidade para esses jovens e essas crianças a terem a prática esportiva. E, quem sabe, seguir uma carreira que eu segui, que eu estou seguindo ainda. Porque isso foi em 2002. E esse ano, completando aí 10 anos de Instituto, muitos jovens que iniciaram conosco me viram jogar. E eu vejo essa sua iniciativa. O basquete em si é uma ferramenta para, né? Se ele se tornar um jogador, é consequência. Só que o objetivo desse trabalho do basquete, do Instituto, é muito mais profundo. Vai além, né? Sim, vai além. Eu acho que o esporte, ele ensina, ele ajuda, ele motiva em muitos pontos da vida do jovem e da criança. O nosso Instituto, hoje, nós temos as idades de 7 a 17 anos. Onde nós procuramos, justamente, passar para esse jovem toda a emoção de poder praticar o esporte, a dedicação, o companheirismo, a vivência em grupo, a superação, ao vencer, ao perder. Então, tudo isso que o esporte ensina, nós procuramos passar para eles. Porque nós sabemos que, hoje, no atendimento que nós temos de 700 crianças, nem todas vão seguir, realmente, a carreira de atleta de alto nível. Mas eles podem seguir uma carreira onde eles possam ter uma qualidade de vida melhor e isso passar para os semelhantes deles. Enfim, eles acabam sendo a gente transformadores também, nos ajudando com essa ideia. E quem sabe, futuramente, quem não for um atleta de alto nível, possa ser um grande empresário e multiplicar essa ideia que, hoje, eu tenho. Vai fazer a diferença, porque a gente, até em outros programas que nós tivemos aqui, até a respeito de liderança, uma das características que se diz é tem que saber trabalhar em equipe. E não tem jeito, né? O basquete em si, eu joguei basquete, mesmo com essa minha altura, eu era armadora, minha professora Elzinha foi ex-atleta da seleção brasileira, né? A Janete conhece. Enfim, o quanto a gente aprendeu até essa questão de controlar as emoções, porque você acabou de dar um arremesso, você errou, você tem que imediatamente se recompor para voltar para a defesa, né? Então, é muito dinâmico, né? E a gente realmente aprende ali, na quadra, essas características que o mercado de trabalho muitas vezes exige e até o convívio com as demais pessoas, né? Sim, sim, a competitividade você vai encontrar em qualquer ramo, né? De atividade, seja no esporte, seja do lado empresarial, seja... Enfim, o que você for hoje procurar para um trabalho, você vai encontrar essa competitividade. E o esporte, ele não é diferente. Mas eu acho que o bom do esporte também é que ele ensina que, mesmo você perdendo, você tem a chance de ir lá, se superar e mostrar de novo o respeito com o adversário, porque ele pode ter sido melhor do que você naquele momento, mas você tem que ter essa autoconfiança de que o seu trabalho está sendo feito e que você pode conseguir vencer posteriormente, desde que você trabalhe com dedicação, não espere as coisas acontecerem, tenha, assim, uma visão do que realmente você quer. E eu acho que esse, assim, é a parte, é o caminho que a gente procura ensinar. É claro que você vai falar assim para mim, ou perguntarem, Ah, Janete, mas tem crianças muito novas, de sete anos você ensinar esse tipo de trabalho? Não, nós temos, a cada faixa etária, nós temos um tipo de ensinamento e um tipo de linguajar para que ele possa compreender muito mais. Então, hoje nós usamos ou o basquetebol, ou o esporte, justamente para poder atrair essas crianças e poder passar toda essa benfeitoria por trás que eu acabei de citar, para que quando ela chegue na fase lá dos 17 anos, que você tem que decidir, né, para onde eu vou, o que eu quero fazer, você tenha muita segurança, porque o esporte já te ensinou muitas coisas. Com certeza. E é realmente importante porque o Brasil, pela dimensão do país, né, pelo número de crianças e jovens que nós temos, ainda tem muita criança sem atividade, né, fora do período da escola. E a escola realmente, no seu caso, né, a maioria, eu acho que dos atletas, ele começa na escola. Todo mundo passa pela escola. E tem oportunidade de conhecer um esporte, de saber ali, olha, isso é bom, isso não é bom, vou me dedicar a isso. Ele tem essa oportunidade, né? Sim, tem bastante oportunidade. O Instituto, como eu falei, nós damos a oportunidade para crianças de 7 a 17 anos. Eles podem treinar no contraturno, né? Então, se eu estudo de manhã, eu posso fazer o basquetebol à tarde. Sem contar as benfeitorias que nós também damos, fora o ensinar o basquete. Então, toda criança que participa do projeto nosso, do programa nosso, ela se torna um sócio com os nossos associados, que no caso aqui em Santo André, em Mauá, é o SESI. Então, ele pode utilizar o SESI em outros horários também. A criança ganha um uniforme do esporte, ganha um squeeze, ganha uma garrafinha, ganha meia, ganha agasalho e um lanche após a atividade, que é um complemento alimentar que nós oferecemos. Então, assim, para participar, tem que ter entre essa idade e estar estudando. Tem que estar no ensino médio ou no ensino fundamental. Esses são os pontos básicos para poder participar. E, é claro, eu estou sempre perto lá das crianças, né? Eu acho que é uma motivação muito grande, porque muitos que estão ali falam que querem ser como a Janete. Isso eu acho tão importante, porque infelizmente hoje, num geral, sabe, gente? Claro que tem a... Eu vejo que o atleta hoje é aquele bom vivã, principalmente alguns segmentos, assim, aí ele ganha muito dinheiro e o que se faz? Porque ele é um ídolo. E o ídolo é o quê? Alguém que eu quero ser igual. Essa é a definição de ídolo. E o Brasil está muito carente de ídolos. Assim, de pessoas que, olha, ele se dedicou ao Brasil e agora ele continua fazendo a diferença. É, principalmente, assim, eu acho que no nosso esporte, que é dito como amador, né? É, é claro que não é fácil você procurar, você encontrar um lugar também. Então, assim, você tem que ter um espaço físico, uma tabela e uma cesta de basquete para poder motivar. É. Então, é diferente de alguns outros esportes. Até mesmo o futebol, que nós sabemos que é o mais praticado aqui no nosso país, é o amor da nação. É mais fácil de você praticar em qualquer lugar que você pode fazer. Mas o basquete, justamente, tem essa dificuldade. E você tem que gostar, né? Então, para mim, o basquetebol, ele me emocionou muito. Eu comecei jogando vôlei até antes de jogar mesmo basquetebol. Mas o basquetebol, ele me motivou. Ele me fez ver que a superação é muito grande que eu tinha que ter. A competitividade. Enfim, tudo o que a gente acabou de citar antes, o esporte e o basquete me fez e me deu. Então, quando eu lembro hoje que eu parei de jogar, me dá uma saudade. Mas você vê uma bola, já arremete. Dá uma, é isso. Eu gosto, às vezes, de brincar com as crianças, disputar ali com as crianças, fazer umas brincadeiras, mostrar as habilidades que eu tenho. Mas eu gosto de estar perto do público. No segundo bloco, vocês vão ver um pouquinho de tudo isso que nós estamos falando aqui. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.